Bom dia, hoje são 22 de outubro de 2016, sábado, Brasília, Distrito Federal. Este o quinto vídeo da série Jesus Nunca Voltará. Estou aqui mostrando, recorrendo a própria Bíblia, que a ilusão religiosa cristã, o retorno de Jesus, é uma superstição. O cristianismo, desde o berço, desde o seu nascedouro, é uma religião apocalíptica. Religião apocalíptica é aquela que prega o fim dos tempos. Nem todas as religiões são apocalípticas. O espiritismo de Allan Kardec, por exemplo, não é uma religião apocalíptica. Portanto, aí, vamos aqui a mais uma prova de que a ilusão religiosa cristã à volta de Jesus é uma fantasia, uma quimera, mera superstição. E era pregada, não para hoje, mas para aquele tempo, aquele tempo de tribulações, pelo qual passavam os cristãos. Então, vamos lá, novamente, aqui é o quadro. Veja como o fim do mundo era pregado pelo próprio Jesus para sua época, para seu tempo. E fim do mundo algum houve e nem haverá. Vamos aqui, Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28. Nesta passagem aqui, Jesus, mais uma vez, está conversando com seus discípulos, né? Os doze discípulos. Muito bem. E Jesus aqui está dizendo aos discípulos que o Filho do Homem virá pelas nuvens com anginhos, tocando trombetas, fazendo festas, e que o Filho do Homem virá ali. É iminente a vinda do Filho do Homem para aquele tempo, lá há dois mil anos na Palestina. E Jesus diz isso aqui, de forma clara, no versículo 27. E no versículo 28, ele diz quando este homem, o Filho do Homem, está para chegar. Ele é bem claro aqui. Então, vamos lá. Diz assim, Jesus, porque, veja aí, porque o Filho do Homem, há de vir na glória de seu Pai, olha aí, com os seus anginhos, certo? E então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Muito bem. Jesus está dizendo aqui, no versículo 27, que o Filho do Homem está para chegar, descendo ali pelos céus, entre as nuvens, com os anginhos. Aqui, ó, vamos colocar Jesus aqui, e aqui os anginhos, né? Cada um com um violão, um saxofone, de acordo com a cultura do povo que vai criando essa fantasia. Pois bem, então, aqui no versículo 27, Jesus diz, claramente, que o Filho do Homem está para chegar, descendo pelos céus, com os seus anjos ali, ó, seus anginhos. E quando virá esse Filho do Homem? Jesus diz aqui, no versículo 28. Jesus está dizendo aqui aos discípulos, que alguns desses discípulos, alguns deles, ainda em vida aqui nessa época, não morrerão, antes disso, alguns dos discípulos, ainda veriam o Filho do Homem, descendo do céu, com os anginhos ali, tocando trombetas. Veja aqui, Jesus é bem claro, dizendo que muitos discípulos, daqueles doze ali, alguns deles, alguns deles, ainda veriam, veriam a chegada do Filho do Homem, descendo pelos céus, pelas nuvens, ainda em vida. Só que, como sabemos, só que, como sabemos, já são dois mil anos, não é? Os discípulos aqui, os doze, morreram. Jesus também morreu. E nenhum dos discípulos aqui viu Jesus descendo ali, o Filho do Homem, acompanhado ali pelos anginhos. Viu aí a fantasia? Olha, aqui é bem claro, ó. Ele diz que alguns dos discípulos dos doze, ainda em vida, aqui nessa época, veriam a descida do Filho do Homem. E vamos colocar aqui os discípulos doze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aqui estão os discípulos, ó. Pois bem, Jesus aqui, ó, diz que os doze aqui, alguns deles, ainda vivos nessa época, veriam Jesus aqui, o Filho do Homem, descendo dos céus, com os anginhos aqui, tocando trombetas, não é isso? Só que esses doze discípulos aqui morreram e não viram Jesus algum, Filho do Homem algum, descendo dos céus. Porque, na verdade, isso aqui é uma fantasia religiosa cristã. A volta de Jesus. Jesus nunca voltará. Isso aí é uma superstição cristã. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.